Oi gente, eu sou Vicente, tenho 8 anos e faço piano na Acordes, onde é a Gabi, professora de piano de lá, faço há um ano e meio e eu vou dizer uma coisa, é muito importante nesse momento vocês ficarem em casa, mas isso é muito bom, eu montei minhas aulas de piano e estou fazendo ainda as aulas. Amém.